Oi, queridos, tudo bem? Olha eu aqui novamente. O que vocês acham? Que eu seja? Que eu seja. Que eu seja melhor a cada dia. Que eu seja melhor a cada dia. O que vocês acham? Resposta certa. Que eu seja. Que eu seja. Seja. Não existe. Ok? Seja. Sempre. Seja. Ok? Seja. Nunca mais. Não existe. Risquem. Ok? Por hoje é só essa dica. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.